Mais de 34 milhões de reais foram liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para o Programa de Aquisição de Alimentos de 2011. Para conseguir o recurso, associações e cooperativas da agricultura familiar já podem procurar uma superintendência regional da Conab. A meta é atender este ano mais de 10 mil agricultores familiares. Os recursos já estão disponíveis e a liberação já foi publicada no Diário Oficial. Quem detalha é o Secretário Nacional de Agricultura Familiar, Laudemir Miller. Secretário, o que é esse processo? O que ele tem que fazer? Olha, ele tem que procurar a superintendência regional lá no seu estado, lá na sua região da Conab. É a Conab que faz a operacionalização. Ele tem que fazer uma proposta, apresentar um projeto. Com esse projeto ele pode ter acesso a esse recurso, organizar a sua produção e fazer essa comercialização. E para fazer esse projeto ele pode ter alguma ajuda, por exemplo, da assistência técnica? Claro, ele pode procurar, ele vai ter ajuda da assistência técnica, mas também é um projeto muito simples. Na verdade, é uma proposta que ele faz, que a cooperativa faz, que a associação faz, dizendo Olha, eu tenho aqui uma produção, eu gostaria de acessar esse recurso. Com esse recurso do formação de estoque ele pode comprar a produção, ele pode inclusive fazer o seu estoque. Isso é muito importante que vai permitir para essa cooperativa, para essa associação, buscar o melhor prazo, buscar o melhor preço para a comercialização dessa produção. Para que a cooperativa dele faça essa formação de estoque, esse é o caminho. Exatamente, vai permitir com que ele mobilize a sua produção, isso vai facilitar a comercialização e possibilita, por exemplo, que essas organizações, a agricultura familiar, as cooperativas, as associações, possam acessar, por exemplo, uma comercialização no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, esse recurso viabiliza esse capital de giro, esse tempo entre a compra da matéria-prima ou mesmo a montagem, a execução do estoque que essa empresa, que essa organização, que essa cooperativa vai fazer e o tempo da venda e o tempo do recebimento pela venda. Muito obrigada pelas informações, pelos detalhes. Eu vou deixar aqui o site do Ministério, que é o www.mda.gov.br, para quem quiser pegar mais informações e mais detalhes.